O Jornal agora é sério, corre por nós ou corre de nós. Estamos aqui na entrada de tapicerica, vai vendo. Passei aqui e ganhei uma lança. Qual que foi? O Mano Valber, um dos maiores ciclistas de Jukitiba. Sofreu um acidente aqui, teve escoriações leves, tudo, mas vai pra uma observação e olha só. A bike dele como ficou. Tanto a polícia militar como o pessoal do resgate e até mesmo a PRF prestaram socorros aqui para o ciclista de Jukitiba, Valber. Onde que tá tudo bem com ele. Tá ali fazendo a parte burocrática da ocorrência. E segundo ele, ele foi atropelado. Um veículo pegou ele no qual não o socorreu. O veículo acabou dando fuga sem prestar socorro e a bike dele ficou nessa situação aí.